Oi pessoal, eu sou a Jéssica, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém e eu estou aqui hoje para ensinar para vocês alguns exercícios de mobilidade articular de tornozelo e fortalecimento dos membros. Para isso, a gente vai precisar de uma toalhinha pequena de rosto, uma fita elástica, mais conhecida como terabande, uma bolinha qualquer, algumas bolinhas de gude e um potinho pequeno. Vamos lá? Na primeira série, a gente vai começar aquecendo os dedinhos, o dorso, a planca, a borda interna e a borda externa, como se fosse uma massagem nos pés mesmo. Agora, a gente vai usar a bolinha para soltar toda a faça plantada da sola do pé. E agora o exercício é para fortalecer os dedos. Então, a gente vai fazer movimento com os dedos na toalhinha, como se estivesse puxando a toalhinha, sem tirar o pé do chão. Só pode mexer os dedinhos para puxar a toalha. Na próxima série de exercícios, a gente vai continuar fortalecendo os dedos, porque eles são muito importantes na prática do balé clássico. Então, a gente vai pegar a bolinha de gude e jogar no potinho. Na próxima série, a gente vai fazer mobilidade de tornozelo, usando o peso do próprio corpo. Então, a gente vai forçar primeiro meia ponta. A gente tem que prestar atenção para o calcanhar ficar sempre alinhado para o dedo do meio. Ele não pode ir nem para dentro e nem para fora. Seguir sempre a linha reta do pé. Então, a gente vai forçar 30 segundos. De meia ponta, a gente vai fazer a mesma coisa forçando a ponta. A ponta! Usando o peso do corpo em cima do tornozelo. Lembra de alinhar bem o calcanhar. A partir de agora, cada série de exercícios, ou a gente faz 10 repetições com o movimento, ou quando for estático, a gente segura e congela 30 segundos em cada posição. O primeiro, a gente vai começar a trabalhar a rotação de andeor. É um pouquinho estranho o primeiro movimento, mas depois está certo. A gente vai passar o braço embaixo da perna, com a mão segurando os dedos para baixo, rotacionando a perna na linha do andeor. E vamos segurar lá na frente essa posição por 30 segundos. Seguramos 30 segundos na frente, mais conhecido ao balé como o devan, a gente vai levar a la seconte, que é a mesma posição com a perna ao lado. O calcanhar tem que estar bem rotacionado para frente e os dedinhos para baixo. Força aqui no braço, tá? Segura 30 segundos. Agora, a gente vai começar a sair com o terabande. Então, a gente vai começar com um alongamento para o tornozelo e para o tendão de aquiles. Colocou o terabande lá nos dedos, eu puxo ele até o meu calcanhar sair do chão e seguro 30 segundos nessa posição. De preferência, eu vou repetir isso três vezes. Agora, a gente vai alugar a ponta. Vou passar o terabande por cima dos dedos, fazer um X com ele em baixo do pé, vou esticar e esticar o meu pé. E seguro 30 segundos e faço essa repetição três vezes. sequência agora de fortalecimento para o nosso tornozelo. Então, eu vou colocar o terabande lá, puxo bem e vou fazer meia ponta, estico o pé. Meia ponta, vou ter um flex. Vou fazer isso dez vezes e vou repetir essa série por três vezes. Próxima série, fortalecimento articular. Para a gente tentar evitar lesões, principalmente quem tem os plantões um pouco mais caras. Coloquei o nosso lado do pé, segurei tudo na mão precária. E eu vou criar andedã e andeor. Então, andeor, já, voltei, andeor. Andedã, andeor. Para dentro, para fora. Eu vou fazer isso dez vezes. No flex e, se possível, alongando o peito do pé depois. Um, dois, mais dez vezes. Próximo exercício, a gente vai trabalhar o fortalecimento da rotação andeor. Então, eu vou colocar o terabande nos dedos. Passo para o lado, fora e por baixo da perna. Peguei a perna com andeor. E vou fazer o meia ponta estica, meia ponta atlete. Sustentando a perna bem andeor. Por dez vezes. Bom, pessoal, por hoje é isso. É muito importante que vocês façam toda a preparação da musculatura com os nossos objetos que a gente usou no início do vídeo. E que vocês façam para os dois lados os estáticos 30 segundos e as respirações 3 séries de 10 vezes. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.